Salve, salve galera da Team Comics, tudo bem com vocês? Caio Namedeira aqui na voz. Simplesmente, hoje eu vim acompanhar um set-visite de uma série sobre música e periferia. Eu simplesmente estou com a diretora aqui. Minha querida, por favor, se apresente para o nosso público. Olá galera, Viviane Ferreira aqui. Vivi, me chamou muita atenção quando eu recebi a pauta porque eu tenho notado um movimento crescente. A gente já teve outros projetos em sintonia, acabou de estrear da ponte para lá e tal. E tem outras séries também próximas a isso, tipo, sei lá, Irmandade, Impuros. São séries periféricas que estão tendo notoriedade. E eu fiquei muito contente quando eu vi a ideia desse projeto. Um documentário e tal, acompanhando a vida de pessoas da música periférica e pessoas fora de São Paulo também. Queria que você elaborasse um pouquinho sobre isso e a importância disso para o cenário, tanto musical quanto periférico. Eu acho que falar um pouco do projeto Favela DOC é resgatar o berço do projeto. O projeto nasce a partir de um trabalho que já é desenvolvido pelo festival Favela Saldes. Certo. E o Favela Saldes é um festival produzido e realizado pelo nome Produções em Brasília com uma perspectiva de revelar, né, tipo, a partir do centro do país todas as favelas do Brasil, né, tipo, a partir da sua produção musical. Tem uma... E ali no... Certo. Exatamente. Quando estive no Favela Saldes e aí naquela edição vendo tanta gente massa, assim, tipo, do Brasil e do mundo no palco e... E uma... E uma reflexão e uma troca em torno do como a música de favela ela acaba mobilizando as economias locais. Certo. Tipo, era assim pra... Pra favela de Salvador, era assim pro Rio de Janeiro, era assim pra São Paulo, era assim pra Luanda. Sabe? Tipo, é assim pra... É assim pra Bogotá. E aí ver, tipo, essa galera chegando e trocando dentro do Favela Saldes sobre essa... Sobre essa perspectiva me deu, assim, um desejo muito grande de ver isso... Bateu o estalo, né? De ver isso... De ver isso na tela, né? De trazer a experiência desses artistas que especificamente passaram pelo palco do Festival Favela Saldes poder, tipo, organizar aí um pouco e contar suas trajetórias na... Na tela do cinema ou na tela do streaming a partir... A partir de uma... De uma série documental. Acho que é importante dividir que ao... Ao tentar fazer uma... Uma radiografia da... Da música de Favela... Certo. Uma das coisas que a gente buscou... Buscou garantir e buscou investigar na... Na nossa curadoria e aí... Em comparação também a... A outros... Outros produtos que surgem no... No mercado É... Pra gente era importante dialogar com os artistas Sim. Importantíssimo. Suas produções e sua trajetória em seus territórios de origem. Né? Porque... Sabe? Esse... Essa ideia de que todo mundo tem uma raiz fincada tem um umbigo fincado em algum lugar. Então, muitas vezes a gente acaba sendo convocado a falar muito mais das nossas... Das dificuldades que a gente enfrentou na vida. Muito mais das limitações que a gente encontrou do ponto de vista econômico. Tudo que limitou o nosso caminho, né? Não, não, não. Mas a gente é pouco convocado a conversar sobre os nossos locos de inspiração. Né? Sobre como os nossos territórios despertam o nosso desejo para a arte e alimenta o nosso fazer artístico. Então, a gente foi olhar para trajetórias que de alguma maneira os artistas reconhecem e valorizam os seus territórios como fonte de alimento para a arte que eles entregam e distribuem no mundo. Ah, isso é muito profundo porque às vezes é como você falou. O pessoal fala muito das dificuldades do caminho dos percalços mas não das coisas positivas que influenciaram eles e o ambiente também à sua volta. Exatamente. Estava conversando com o Musão ali e eu acho que como eu falei a parada central que mais me chamou atenção é pluralizar os artistas que são de fora porque a gente é do eixo e o que chega muito pra gente é o pessoal daqui do Rio Minas e tem muita gente boa fora daqui eu tenho uma pequena noção mas eu tenho eu tenho uma perspectiva de pensar o cinema e pensar o audiovisual no nosso país de uma maneira nacionalizada eu sou de Salvador eu sou de Salvador e divido domicílio entre Salvador e São Paulo há 20 anos bastante tempo e aí tem uma galera que acompanha minha trajetória e eu falo assim não, porque vivi muito eixo vivi, tipo está no eixo eu digo gente, calma existe uma existe uma mesmo dividido no caso você é de lá é isso e ao mesmo tempo é você pensar que, cara o cinema que é feito em Salvador ele acaba sendo diferente do cinema que é feito em São Paulo concordo que é diferente do cinema que é feito em Brasília que é diferente do cinema que é feito em Belém que é diferente do cinema que é feito em Porto Alegre então eu penso que cada vez mais a gente precisa tipo ser capaz de em todas as linguagens externalizar mesmo a pluralidade e a diversidade de produções artísticas que o nosso país que o nosso país entrega para a gente cotidianamente e fazer isso de uma maneira horizontalizada né tipo sem verticalização se querer dizer ai a música em São Paulo é melhor do que não é não faz parte do nosso do nosso processo olhar para essas trajetórias artísticas olhar para esses ritmos numa chave de tentar hierarquizá-los mas é muito mais uma chave de de conseguir reconhecer a existência de tantas coisas boas habitando e coexistindo certo ao mesmo tempo no nosso país e se retroalimentando porque você vai ter o brega funk influenciado pelo funk que vai estar influenciado pelo rap que vai estar influenciado e a roda vai girando que vai estar influenciado pelo samba e sabe os ritmos se encontram se conectam porque a arte é livre basicamente basicamente é isso e é muito bom assim poder estar em um projeto como esse que a gente consegue conduzir as coisas ficadas nesses nesses horizontes legal isso é muito importante porque igual você falou a arte é livre a música é livre tudo se conecta tudo se influencia e às vezes fica essa dicotomia de regionalização por exemplo o funk do Rio de Janeiro é melhor que o funk de São Paulo tem muito disso no cenário da música acredito também que tem um pouco no cenário do cinema porque igual você falou o cinema de Brasília é diferente do cinema de São Paulo eu tive uma experiência dessa no passado inclusive porque eu entrevistei um diretor de um documentário um documentário falava sobre colorismo e é um assunto delicado pra você tocar mas assim eu percebi o jeito de produzir as coisas como é bem diferente e distante do pessoal que eu conheço que trabalha com esse São Paulo então sei lá tinha momentos que eu pensava será que a gente está falando da mesma coisa sabe enfim já aconteceu muito isso com você com toda certeza acontece todo dia porque os territórios tem suas especificidades as pessoas tem suas especificidades então você fazer um debate sobre colorismo em São Paulo vai ser diferente de você fazer um debate sobre colorismo em Santa Catarina o ponto chave do entrave foi quando ele levou esse debate para o Rio Grande do Sul que enfim é isso mas e você reconhecer que o Rio Grande do Sul Porto Alegre por exemplo é uma das cidades que tem uma população negra grande com gente e presente no cotidiano daquela cidade acho que todas as vezes que eu penso no Sul e olhando para as questões sociais eu penso a quem serve quem recebe benefício com a ideia de que não existe pessoas pretas no Sul do país profundo a quem interessa isso quem se beneficia com essa ideia porque quando você tem a possibilidade de ir a Porto Alegre de Rio Grande do Sul você vai encontrar uma população preta lá e é importante que aquele Estado consiga dar condições de existência sobrevivência de vivências para a população preta que o habita assim como Santa Catarina então se eu lembro eu fui para Santa Catarina em uma atividade lá em Floripa na Universidade Federal de lá e assim troquei ideia com muitos muitos estudantes negros fazendo audiovisual produzindo audiovisual negro naquele território e aí e naquele Estado então tipo a quem interessa a ideia de que alguns Estados brasileiros conseguiram exterminar os seus negros viver sim e prosperar a impressão que dá é essa prospera sim eu não 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 consigo corroborar assim com essa ideia assim e de fato a gente vive num país que de norte a sul tem pessoas negras muitas pessoas negras e cada e cada um desses desses territórios né tipo a gente acaba interagindo aprofundando e vivendo um tanto mais desse repertório né tipo de de culturas afro-brasileiras que a gente tem cuidado nesse país há tantos séculos legal agora eu vim falar pra mim como é pra você liderar esse projeto sendo uma mulher preta alguém que é de religião de matriz africana como eu também e tal mas eu imagino que até você chegar onde você está agora você deve ter passado muito perrengue em várias instâncias e tal e eu creio que deve ser uma responsabilidade tremenda e eu queria também que você desse um recado pra quem está começando um audiovisual agora porque a gente sabe que viver de arte no Brasil não é nem um pouco fácil cara eu acho que tem um é eu não sei se você está esperando a resposta que eu vou te dar mas eu vou lhe dizer que liderar esse processo em específico tem sido uma delícia maravilhoso tem sido tem sido uma delícia tem sido afetuoso sabe tem sido generoso tem sido harmonioso a gente tem uma equipe muito comprometida uma equipe comprometida uma equipe entregue e não é que a gente não precisa viver no perrengues no processo não tem perrengues no processo a gente já já correu de polícia já correu de comando já passou uns bons bocados ao longo das últimas das últimas semanas né a gente já foi impedido de de acessar alguns territórios mas como que trabalha desse jeito? ao mesmo tempo assim você tem a gente tem uma equipe muito muito entregue muito apaixonada pelo que faz assim tipo muito muito generosa mesmo eu estou muito feliz de poder vivenciar um processo onde eu lhe digo com muita tranquilidade e sinceridade nós nos temos e para quem está iniciando para quem está 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 vivenciando o audiovisual como alternativa profissional para si eu acho que a mensagem que eu digo que eu deixo hoje é possível é possível fazer cinema é possível produzir audiovisual pensando e cuidando das pessoas mais importante a gente tem uma tem uma uma maneira né hegemônica que tem caído em desuso graças a Jafarite em que se acredita que em nome da produção da imagem vale tudo inclusive o desrespeito desmandos descuidos assédios e as violências no interior das equipes né e aí eu acho que o nosso processo é mais um um processo que a gente consegue dizer é possível é possível produzir boas imagens é possível criar inventar ser artistas na produção imagética e ao mesmo tempo cuidar das pessoas né ter um processo afetuoso um processo cuidadoso então eu acho que para qualquer pessoa que adentre o audiovisual nesses tempos precisa entender que a maneira de fazer mudou e mudou para melhor porque a gente precisa continuar fazendo se cuidando é isso Vivi muito obrigado uma satisfação e um orgulho enorme em falar com você e é isso muita sorte achar para a gente viu grande abraço parabéns pelo trabalho obrigado querido